O governo de Santa Catarina acaba de enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei complementar que deve tramitar em regime de urgência para a extinção da autarquia que administra o Porto de São Francisco do Sul. Esta é mais uma etapa dos ajustes no modelo administrativo exigidos pelo governo federal, que estipulou a criação de uma SPE, Sociedade de Propósito Específico em Substituição à Autarquia. Se o Estado não cumprir a exigência, poderá perder a concessão do Porto. Os 14 cargos comissionados serão eliminados e os servidores efetivos continuarão prestando as atividades normalmente. A notícia colocou em alerta os 51 candidatos aprovados para agentes da Guarda do Porto de São Francisco do Sul. O concurso público foi realizado em 2014, está homologado, mas ninguém foi chamado até agora. Eles querem a nomeação antes da autarquia ser extinta. Mais de 20 aprovados acompanharam a sessão. Eles trouxeram faixas pedindo apoio aos deputados. O Segurança Michel Ribeiro Pereira é um dos aprovados no concurso. De acordo com ele, hoje a função de agente da Guarda Portuária vem sendo exercida por vigilantes terceirizados, o que o Tribunal Regional do Trabalho considerou ilegal. Mesmo tendo o apoio, tendo uma determinação judicial que não pode haver mão de obra terceirizada na segurança portuária por ser uma atividade fins e que tem poder de polícia. Mesmo o Porto sendo multado, mesmo assim eles não respeitam a decisão judicial e resistem em nos nomear. Eles querem aprovar esse projeto de lei de extinção da autarquia, ignorando o nosso direito dos nossos concursados aprovados e ignorando a sentença judicial. Na tribuna, o deputado Maurício Escudilar, que do PR, apoiou os candidatos aprovados. O governo, pela questão de talvez querer extinguir essa empresa, está parando e não está realizando a nomeação. Nós entendemos que ela é justa, que houve um concurso, que é legal, tem um parecer do Tribunal de Justiça, e caso haja um outro encaminhamento futuramente, eles também têm o direito a uma opção. Então, o governo efetivamente tem que atender essa demanda judicial e legal, que é a nomeação desses aprovados. A segurança pública foi outro tema abordado durante a sessão. O deputado João Amin, do Partido Progressista, exibiu um vídeo mostrando o aumento da violência em Florianópolis, assunto que ganhou repercussão nacional na semana passada. O parlamentar se mostrou preocupado com os índices registrados. Só este ano, já foram 66 mortes violentas na capital, entre homicídios, latrocínios e outras ocorrências. No ano passado, no mesmo período, foram 26 casos e em 2015, 17. O deputado lembrou que o mesmo problema atinge Joinville, a maior cidade do Estado, e cobrou providências da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Responsabilizar apenas guerras de facções é diminuir muito o debate, não apresentar uma solução. A gente precisa que a segurança pública demonstre ao cidadão as atitudes que estão tendo, para o cidadão se sentir cada vez mais seguro na região que mora. Florianópolis e Joinville, desde o começo do ano, estão sendo, infelizmente, notícias negativas toda hora na imprensa pelo número de assassinatos, que é muito considerável, muito grande.